Na terça-feira, 5 de maio de 2020, pela manhã, Jair Bolsonaro atacou a imprensa na saída do Palácio e tentou se defender das alegações de Sérgio Moro. E à tarde, depois da concordância do Procurador-Geral da República, Augusto Ares, com o pedido da defesa de Moro, foi retirado o sigilo do depoimento do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública à Polícia Federal, no qual ele reafirmou tudo o que havia dito em entrevista coletiva ao deixar o governo e revelou outras conversas de WhatsApp. Eu vou analisar aqui, de modo intercalado, esses episódios. Manchete da Folha de São Paulo de hoje. Porca! Novo diretor da PF assume e acata pedido de Bolsonaro. Que imprensa canalha Folha de São Paulo! Canalha e elogio para a Folha de São Paulo! O atual superintendente do Rio de Janeiro, que o Moro disse que queria trocar por questões familiares. Em primeiro lugar, Moro não havia atribuído a questões familiares a troca do superintendente da PF do Rio, mas sim ressaltado que Bolsonaro não lhe havia apresentado qualquer motivo técnico para a troca do diretor-geral e do superintendente. E o problema é que nas conversas com o presidente, e isso ele me disse expressamente, que não é só a troca do diretor-geral. Haveria também a intenção de trocar superintendentes, novamente o superintendente do Rio de Janeiro, Outros superintendentes, provavelmente viriam em seguida, a superintendente da PF de Pernambuco, sem que fosse me apresentado uma razão, uma causa, para realizar esses tipos de substituições que fossem aceitáveis. Não tem nenhum parente meu investigado pela Polícia Federal, nem eu, nem meus filhos, zero. Uma mentira que a imprensa replica o tempo todo, dizendo que meus filhos querem trocar o superintendente. Para onde é que está indo o superintendente do Rio de Janeiro? Para ser o diretor executivo da PF. Ele vai sair da superintendência, são 27 superintendentes do Brasil, para ser diretor executivo. O bolsonarismo com o petismo aposta na burrice alheia. Sem ter um motivo técnico que justifique a troca na superintendência do Rio, Bolsonaro explora o convite que o novo diretor-geral da PF, Rolando Souza, fez ao superintendente Carlos Henrique Oliveira para ser seu número dois. Esta é a velha estratégia política de fazer alguém cair para cima, para sair da frente. Eventualmente ela é usada para tirar do caminho alguém que não toparia serviços não republicanos. Subordinado a Rolando Souza no âmbito federal, Carlos Henrique Oliveira não terá qualquer controle sobre seu substituto no âmbito estadual, abrindo espaço para a potencial instrumentalização política da PF do Rio. Mas essa parte Bolsonaro omite em sua retórica beligerante, para passar a ideia de que nada tem contra o superintendente, que está apenas sendo promovido. O presidente tenta emplacar essa narrativa como redentora, a fim de legitimar um ato de motivação, para dizer o mínimo, obscura. Moro cobrou de Bolsonaro motivo técnico para as trocas na PF. O único motivo que veio à tona foi o incômodo do presidente com uma investigação de deputados bolsonaristas que poderia atingir, segundo a notícia que o próprio Bolsonaro compartilhou com Moro pelo WhatsApp, seu filho Carlos, vereador justamente no Rio. A nota do antagonista, PF, na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas, compartilhada pelo presidente, repercutia trechos da coluna de Merval Pereira, que citava dois inquéritos em andamento no STF, um para investigar a militância virtual bolsonarista, outro para investigar a organização de manifestações pró-golpe. O autor citava Carlos Bolsonaro como alvo potencial das investigações, que poderiam ligar um grupo palaciano da militância coordenado por ele aos atos chamados no texto de ilegais. Foi por causa dessas investigações, que de acordo com a nota, envolviam seu filho 02 e outros aliados, que Bolsonaro escreveu para Moro mais um motivo para a troca, referindo-se ao comando da Polícia Federal. Isto já era uma prova da motivação espúria do presidente para interferir na corporação. Agora vocês viram aí Bolsonaro falando que nenhum dos filhos é investigado pela PF. Mas o motivo que o presidente alegou a Moro para a troca do diretor-geral eram investigações que poderiam atingir seu filho Carlos. Carlos, portanto, não precisa ser oficialmente investigado para preocupar papai. Ainda mais depois que a PF identificou Carlos como articulador em esquema criminoso de fake news, segundo uma manchete da Folha. E aí eu estou trocando ele? Eu estou tendo influência sobre a Polícia Federal? Eu estou tendo influência? Loucos? Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Folha de... Cala a boca! Não te perguntei nada! Folha de São Paulo! Folha de São Paulo! Um jornal patife e mentiroso! Está saindo... Cala a boca! Cala a boca! Está saindo de lá para ser diretor executivo a convite do atual diretor-geral. Não interfere em nada. Se ele for desafeto meu, e se eu tivesse ingerência na PF, não iria para lá. É a mensagem que vocês dão. Não tenho nada contra o superintendente do Rio de Janeiro. E não interfiram na Polícia Federal. E ele está sendo convidado para ser diretor executivo. É o 02! Gritar no cercadinho e mandar repórteres calarem a boca três vezes, assim como mobilizar militantes e contas virtuais recém-criadas contra jornalistas que não se curvam ao poder, nem se deixam intimidar por xingamentos, não muda a natureza dos fatos aqui expostos, incluindo a prova da motivação das trocas de comando na PF. Petistas e bolsonaristas só admitem o jornalismo durante o governo adversário. Mas cala a boca já morreu e, ao contrário dos velhos e jovens oportunistas, muitos até de outras carreiras, que hoje passam pano para as indecências do bolsonarismo, na internet, no rádio e na TV, nós, jornalistas de fato, seguiremos exercendo a mesma vigilância que antecipou a tensão entre Bolsonaro e Moro, enquanto os passapanistas faziam a egípcia. É a mesma coisa que eu tivesse chegado, vamos supor, suposição, por minha defesa e fala o seguinte, ó, eu quero que troque o comandante do Comandante Militar do Sul que eu não gosto dele, ele fala, tudo bem, e coloca ele como comandante do Exército. É a mesma coisa, é uma suposição, mas é a mesma coisa. Então, a manchete, canalha, mentirosa e vocês da mídia, grande parte, tenham vergonha na cara. Se as declarações de Bolsonaro em linguagem direta já custam a fazer sentido, especialmente quando está acuado disparando insultos, não sou eu que vou perder tempo analisando suas analogias. O enésimo piti presidencial na saída do Palácio era apenas uma reação histérica preventiva à revelação da íntegra do depoimento de Moro. Nele, o ex-juiz revelou outra mensagem que recebeu de Bolsonaro no começo de março de 2020, solicitando a substituição do superintendente do Rio, Carlos Henrique Oliveira, nos seguintes termos. Moro, você tem 27 superintendências, eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro. É como se a PF fosse um tabuleiro de war e Bolsonaro quisesse fazer Moro se sentir ganancioso pela posse de 27 territórios para receber dele o seu favorito, umzinho só. Mas Moro não caiu no jogo. Esclareceu que não nomeou e não era consultado sobre as escolhas dos superintendentes, que essa escolha cabia exclusivamente à direção-geral da PF e que nem mesmo indicou o superintendente do Paraná, seu estado natal. E aí, eu estou trocando ele? Eu estou tendo influência sobre a Polícia Federal? Sim! Eu estou tendo influência? Sim! Não interfere nada! É preciso muita ingenuidade para acreditar nessa negativa de Bolsonaro. Moro contou no depoimento que o presidente primeiro quis trocar ao superintendente anterior do Rio, Ricardo Saad, e que Moro só concordou porque Saad havia manifestado interesse de sair por questões familiares e a sua troca já estava planejada pelo diretor-geral Maurício Valeixo, sendo nomeado Carlos Henrique Oliveira com autonomia pela própria PF, o que garantia a continuidade regular dos serviços de polícia judiciária. O presidente contrariado deu nova declaração pública afirmando que era ele quem mandava e que o novo superintendente seria Alexandre Saraiva. Moro contou que o diretor Valeixo ameaçou se demitir e que ele, Moro, conseguiu demover Bolsonaro, que mesmo antes, mas principalmente a partir dessa época, o presidente passou a insistir na substituição de Valeixo, que essa pressão foi inclusive objeto de diversas matérias na imprensa, aquelas, acrescento eu, que os passadores de pano chamavam de fake news. Moro também conseguiu demover Bolsonaro dessa substituição por algum tempo, mas relatou que o assunto retornou com força em janeiro de 2020, quando o presidente lhe disse que gostaria de nomear Alexandre Ramagem no cargo de diretor-geral da PF. Moro concluiu que não poderia trocar o diretor-geral sem que houvesse uma causa e que, como Ramagem tinha ligações próximas com a família do presidente, isso afetaria a credibilidade da Polícia Federal e do próprio governo, prejudicando até Bolsonaro. Que essas ligações são notórias, iniciadas quando Ramagem trabalhou na Organização da Segurança Pessoal do presidente durante a campanha eleitoral. E assim, Moro foi contando em detalhes todas as suas tentativas de evitar as trocas na PF e as pressões de Bolsonaro, incluindo o desejo de ter a superintendência do Rio. Quando Bolsonaro finalmente nomeia Rolando Souza, depois que a nomeação de Ramagem é suspensa pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, o primeiro ato do novo diretor-geral é trocar o superintendente do Rio. Mas Bolsonaro, que tinha obsessão por essa troca, quer convencer o povo de que nada tem a ver com isso. Como ironizava o comediante americano Groucho Marx, afinal você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos?